Lu, faz 22 dias que não chove aqui em São Paulo, mas nem pra remédio. Dá pra perceber, né? É verdade. Bem, e nossa atenção se volta agora pra situação do sistema que abastece a nossa região, né? O sistema de águas. Então, vamos conversar com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Como é que está o Cantareira hoje? Boa noite pra vocês também, Lu. O Cantareira opera com menos de 44% da capacidade. Hoje, volume menor que antes da crise hídrica de 2014. Agora sim, vamos caminhar pra cá. Eu estive na semana passada em uma das represas desse sistema, lá em Nazaré Paulista, na região de Atibaia. E posso contar que as margens da represa já estão muito recuadas. A estiagem prolongada preocupa os especialistas. Vamos ver na reportagem. No reservatório Atibainha, que compõe o Cantareira, os dias de sol garantem a diversão de turistas. Mas a terra vermelha e seca remete às lembranças de um passado recente. No final de maio de 2014, o volume do sistema Cantareira atingiu 3,6% da capacidade. E a Sabesp passou a operar bombeando água do chamado volume morto. A reserva, situada abaixo das comportas, até então nunca tinha sido usada para atender a população. A crise resultou em rodízio de água, uma espécie de racionamento que não foi devidamente admitido pelo governo do estado na época. Sete anos depois, o Brasil vive mais uma crise hídrica, de proporções ainda maiores, porque ameaça também a produção de energia elétrica. Pela primeira vez na história, o governo federal emitiu um alerta de emergência em cinco estados que compõem a bacia do Paraná. Os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que respondem por 70% da capacidade de geração de energia do país, estão com 28% da capacidade de armazenamento. Usinas termoelétricas estão sendo acionadas para garantir o fornecimento de energia. Em São Paulo, o aumento de, em média, 9,4% na conta de luz começou a valer esse mês. Tanto em relação à crise de energia quanto à crise de abastecimento, as perspectivas não são boas para o segundo semestre. Nós não teremos uma retomada vigorosa das chuvas na primavera e no verão. E, infelizmente, essa crise pode se estender, inclusive, para o primeiro semestre do próximo ano. Depois de um verão com chuvas irregulares, o sistema cantareira entrou no período de maior estiagem do ano com um volume menor do que o registrado, antes da crise hídrica de 2014. Em julho de 2013, o sistema operava com 56% do volume. Hoje, está com menos de 44%. Neste reservatório, que fica em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, os efeitos da seca são visíveis. As margens da represa estão muito recuadas. A explicação para pouca chuva tem relação com algo que acontece bem longe do Brasil. A laninha ocorre quando as águas do Oceano Pacífico ficam um pouco mais frias que o normal. Ativo no último verão, o fenômeno interferiu nos regimes de chuvas por aqui. No sul, o efeito foi a redução do avanço de frentes frias e a estiagem. No norte, chuvas extremas e as cheias históricas no Amazonas. A NOA, Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos, confirmou a volta da laninha para o mês de setembro. Os prognósticos para a região metropolitana de São Paulo e para o estado de São Paulo, eles não são positivos. E a redução das chuvas que vêm da Amazônia, que são importantes para abastecer o sistema cantareira e o sistema alto Tietê, ela já vem se manifestando aí ao longo dos últimos oito anos, pelo menos. A Companhia de Saneamento Básico do Estado, a Sabesp, nega o risco de desabastecimento. O presidente Benedito Braga diz que desde 2014, diversas obras de interligação foram feitas entre os reservatórios para garantir o socorro nos momentos de escassez. A situação climática é desfavorável? Sim, ela é desfavorável. Entretanto, nós não estamos nas mesmas condições que estávamos antes da crise hídrica de 2014. Por exemplo, além dessas interligações, nós fizemos ao longo desses anos, fizemos transposições de bacias hidrográficas. Além do cantareira, a região metropolitana conta com o Alto Tietê, o Guarapiranga, o Cotia, o Rio Grande, o Rio Claro e o São Lourenço. Juntos, os mananciais operam hoje com 50% da capacidade. Em 2013, tinham 64%. Em 2014, ano da crise, o volume era de 20%. Em tempos de escassez de água, cada gota conta. Em 2014, a população reduziu o consumo e os efeitos dessa educação perduram até hoje. Se consome 12% menos água agora do que antes da crise. Mas sempre é tempo de economizar um pouco mais. Nesse momento, não há razão para pânico, para preocupação. Agora, não deve economizar água? Claro que deve economizar água, mas isso é um conceito. As pessoas têm que valorizar a água, têm que economizar, têm que respeitar a água. Essa é a mensagem, respeitar e economizar a água sempre.